da cadeia e usava tornozeleira eletrônica, teve um final trágico. Ele foi morto dentro de casa. Homens armados invadiram a residência e executaram a vítima. Depois, os atingiradores fugiram. Vamos aos detalhes? Wander Gomes traz pra gente. Um local considerado pacato e tranquilo. Um cenário ermo, perfeito para um crime de morte. Nossa equipe de reportagem está no município de Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, no Conjunto Bandeirantes. Nós estamos na Rua João Paulo II, onde um crime de morte foi registrado pela polícia há alguns instantes. Aqui ainda, a fita de isolamento que foi deixada para trás foi colocada no momento em que os policiais militares pertencentes ao 14º Batalhão chegaram para atender a ocorrência de disparos no interior de um imóvel e com uma pessoa que havia sido lesionada a bala. Jean, aproximadamente 25 anos de idade. Há cerca de uma hora, aproximadamente, haviam várias pessoas no interior deste imóvel quando dois homens em uma motocicleta chegaram, estacionaram aqui neste ponto e desceram. Invadiram a residência e atiraram várias vezes em meio às pessoas que se encontravam no interior desta casa. Nós estamos bem em frente ao campo do CRB, como é conhecido. E bem em frente à residência, não existem outras casas. Existe o campo. No momento em que os homens atiravam em direção ao Jean, a correria foi grande. Havia, pelo menos, mais outras três pessoas com ele dentro da casa. Nenhuma delas teria sido lesionada a bala. Ou seja, quem veio, veio para executar, de fato, o Jean. Então, as pessoas que estavam no interior do imóvel acabaram pulando muros, saíram correndo em meio ao matagal justamente para se livrar dos tiros que foram efetuados pela dupla. Após executarem a vítima, a dupla veio aqui neste local, subiu na motocicleta e saiu no sentido da Pajussara, que é um outro bairro que fica aqui vizinho ao conjunto dos bandeirantes. As informações preliminares dão conta de que a dupla que executou o Jean estava fazendo a utilização de pistolas e cápsulas foram deixadas no interior do imóvel. Com relação à vítima, ficou caída ao solo em um dos compartimentos da residência que havia sido invadida pelos executores e até a chegada da Polícia Militar, apenas alguns vizinhos tentaram, inclusive, ligar para o serviço de socorro de urgência, mas nada pôde ser feito. Jean foi executado com vários tiros. Após a chegada dos policiais militares aqui no local da ocorrência e o local devidamente isolado, os policiais, então, trataram de acionar as outras forças de segurança compostas pelas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também Perícia Forense, além da Coordenadoria de Medicina Legal. O que dizer com relação ao caso? A vítima, segundo informações, apesar da pouca idade, entre 20 e 25 anos, já respondia a vários artigos 121 do Código Penal Brasileiro, que faz uma referência ao crime de homicídio. Inclusive, o último crime de homicídio que era atribuído ao Jean teria sido um crime por motivos passionais, onde o mesmo teria executado a própria namorada. Há uma informação que é extraoficial, porém, também já circula, inclusive aqui na região onde nós estamos. É de que o Jean morava neste imóvel há pouco tempo. Até pouco tempo atrás, a casa estava desocupada e o Jean acabou vindo morar neste endereço. Eu conversei com algumas pessoas aqui das proximidades que chegaram a relatar, inclusive, que ele não saía de casa, não saía do interior do imóvel costumeiramente, não tinha muita amizade com os vizinhos e com as pessoas aqui da região. Era pouco visto até. Estava fazendo a utilização de uma tornozeleira eletrônica e que havia deixado a cadeia há pouco tempo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já iniciou as investigações acerca do que pode ter sido a motivação desse crime de morte ocorrido na noite de hoje aqui no Jardim Bandeirantes, no município de Maracanau. Wander Gomes, para o Cidade 190. Pergunta, você já está seguindo aí a TV Cidade no Instagram? Você ainda não siga, meu filho.